Cheiro de mato molhado Canta no meu telhado, serenata, sambafado Tudo no seu toque está no tom Minha floresta no meu jardim Minha cantiga, meu passarinho Minha família, meu cheiro bom Minha cartilha, meu edredom Minha cancela, minha porteira Minha candela, minha candeia Fonte de água cristalina Sol brilhando na piscina Tudo no seu foco me altera Caldo de cana na tina Tacho doce, ouro de mina Tudo no seu gosto queime e gela Minha colmeia, meu escabelo Minha alcateia, meu corpo em pelo Minha sereia, meu fio de novelo Minha bateia, meu raro selo Minha lavoura, minha casa de campo Minha uma mora, promessa pro santo Tudo no seu jeito é Tudo que aceito Tudo no seu toque é Tudo que ofereço Tudo no seu foco é Tudo que escolho Tudo no seu gosto é Tudo que eu provo Tudo no seu nome é Tudo que me rima Tudo no seu peito é Tudo que aninha Tudo no seu selo é Tudo que me crava Tudo no seu fogo é Tudo que me lava Cheiro de mato molhado De café receipassado Tudo no seu jeito eu acho bom Canta no meu telhado Serenata, samba, fado Tudo no seu toque está no tom Tudo no seu toque está no tom Tudo no seu toque está no tom Tudo no seu jeito é Tudo no seu jeito é Tudo que aceito é Tudo no seu toque é Tudo que ofereço Tudo no seu foco é Tudo que escolho Tudo no seu gosto é Tudo que eu provo Tudo no seu nome é Tudo que me rima Tudo no seu peito é Tudo que aninha Tudo no seu selo é Tudo que me grava Tudo no seu fogo é Tudo que me lava Tudo, tudo, que me lava Tudo, tudo, que me lava Obrigada. Obrigada.